Nícolas, eu orei para uma pessoa que não foi curada. Nícolas, eu orei para uma outra pessoa que não foi curada. Nícolas, eu orei para 100 pessoas que não foram curadas. Alguma pessoa vai ser curada. Alguma pessoa vai ser curada. O que eu digo quando a pessoa não é curada? Não digo que Deus te abençoe. Só de você se importar com a pessoa, de querer ver ela curada e falar de Jesus para ela, mesmo que seja por pouco tempo, caso a pessoa está apressada na rua, trabalho, sei lá, você já plantou uma semente e ela vai gerar fruto um dia. A palavra lançada não volta vazia. Eu sei que você precisa aprender mais, por isso que eu preparei um presente para você. Você acha que eu te deixar assim de mão vazia? No primeiro momento da descrição, guia prática, criador de alunos, vocês vão se imensamente abençoar.